Olha que lindo está o nosso querido PK-XD. Não vejo a hora de comer um pedaço daquele super bolo. Que bom que fomos convidados pelo admin para vir a essa festa tão divertida. E que tal se a gente fosse dar uma olhada por aí e ver o que tem de novidade? Boa ideia. Ouvi dizer que tem um novo minigame muito legal. Então vamos nessa. Pessoal, que bom que vocês chegaram. Estamos precisando de muita ajuda mesmo. O que aconteceu? A Glitch e o Flickr aprontaram mais uma vez. O que esses dois fizeram dessa vez? Eles invadiram o nosso novo minigame e querem acabar com a nossa diversão. Mas como eles são malvados. E ainda por cima fizeram a nossa amiga Maxine ficar presa lá também. E colocar obstáculos para a gente não conseguir chegar até eles. Pode deixar que nós iremos enfrentá-los. Contem com a gente. Vamos. E eu vou falar com o meu irmão e tentar fazer alguma coisa também. Preparado para se divertir? Com certeza. Foi para isso que viemos, não é mesmo? Então vamos nessa. Vamos começar a diversão. Precisamos ser bem espertos e escapar desses meteoros. Vocês pensam que irão escapar de mim? Não vão, não. Meus meteoros são infalíveis. Ah, não. Estou perdendo as minhas forças. Vocês me pagam. Conseguimos passar da primeira fase. Agora tem mais duas pela frente. Agora precisamos desviar desses lasers. Ora, ora. Se não é amitida a heroína junto com o gatinho preto. Vocês estão gostando de brincar? Você pensa que vai nos vencer, não é mesmo? Mas está muito enganada. Se concentra em não deixar ela te acertar. Nossos amigos estão indo muito bem se desviando também. Ah, não. Não foi dessa vez. É isso aí. Mais uma fase concluída com sucesso. Agora precisamos passar pela Maxine. E depois tentar descobrir como iremos salvar nossa amiga dessa prisão. Estamos quase lá. E se você está gostando e quer vencer junto com a gente, então não esquece de deixar o super like nesse vídeo. Falta pouco. Tomem cuidado pessoal. Só mais um pouco e iremos vencer o Ash the Champion. E você, Maxine? Não se preocupe que iremos tirar você daqui. Isso aí conseguimos. Agora que sabemos o que tem que ser feito, é só avisar o admin e os cidadãos também vão conseguir. Isso mesmo. Vamos fazer a galera trollar esses dois. Vai ser muito divertido brincar nesse minigame e poder vencer essa glitch e esse flicker. Agora só quero comer aquele pedaço de bolo. Então, o que estamos esperando? Vamos nessa, Joaninha? É claro que sim, gatinho pulgando. Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos. Se você ainda não te dá certo, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.